Quando o sol desça daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse fumo Empina, empina Jogando Empina, empina, empina Joga esse fumo Empina, empina Empina, empina Jogando Jogando o mundo todo Jogando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Oh, a bela chegou Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando pra trás Ah, Jonathan! Joga no mundo Então joga, então joga, então joga Vamos lá, Jonathan! Joga no mundo